Vai usar tudo isso? É uma pergunta que muitos pais fazem ao olhar a pilha de livros pedida pelas escolas. E faz sentido. Muitas vezes, eles chegam ao fim do ano assim, ó, novinhos. Aí vem aquela ideia, que tal reaproveitar? É o que acontece nessa feirinha organizada por pais de uma escola aqui de Goiânia. Eles se juntam e fazem trocas. Doam, vendem, compram. Sônia desistiu de comprar novo. O kit de material escolar didático da filha custa R$ 1.900. Ela comprou por R$ 400. Usado. Nem tão usado, vai. Tudo. Olha aqui, gente, em branco. Por quê? Porque existem outras maneiras do aluno usar esse material. Não necessariamente aqui nesse caderno fixo, por exemplo, nesse livro aqui. E aí, gente, o que acontece? Como tá tudo novinho, praticamente zerado o material, quem compra sai no lucro. É lógico, né? Essa mãe aqui tá comprando esse material, que se fosse comprar um novo, novo assim, né? Zerado na caixa seria quase R$ 2.000. Mas aqui, você vai pagar quanto? R$ 400, tô vendo com ela. Então, assim, compensa muito. É 30% do valor e a gente que é mãe, a gente tem que fazer tudo pra economizar, né? Olha aqui, gente, olha aqui. Não tem nada escrito, tá novo. Quem vendeu foi a Carla, que também vai fazer a mesma coisa. 99,8% dos livros estão em branco e estavam lacrados até ontem. Jaqueline participa da feirinha, mas sempre aproveita o uniforme escolar. Já até comprou uma calça pro filho. De R$ 90,00, a nova, ela pagou nessa aqui R$ 15,00. Aqui tem pais que trocam uniformes, tem pais que vendem uniformes e a gente tem uma mesinha ali só de doações. Então, essas doações têm materiais, têm livros, têm uniformes. E se você acha que os filhos não gostam do reaproveitamento, está enganado, viu? Tem os próprios meninos que ficam oferecendo seus produtos e escolhendo o que eles vão levar. Porque nesses grupos, além de você estar trocando, você pode comprar com preço bom. Você pode vender tanto materiais novos quanto usados. Eu, por exemplo, uso na minha rotina escolar jogos pedagógicos, uso bastante, porque eu sou alfabetizadora. O movimento é tão bom que a Cássia, dona da papelaria que fica em frente, também aproveita. Bem vantajoso para nós e para os pais. Eu também sou pai, né? Minhas filhas estudam aqui, então é bem vantajoso para nós também. Reaproveitar é um dos negócios desta livraria tradicional de Goiânia. Aqui, eles compram e vendem livros novos e usados. O cliente pode levar o que já tem e abater, por exemplo, na nova compra. Se você tem uma ideia, um livro usado didático ou mesmo literário, ele fica 40% mais barato do que o novo. E em ótimo estado de conservação. Às vezes o aluno mal estudou a obra ou teve um cuidado e manteve a qualidade da obra. Bom, e se o mercado muda, o empresário tem que se reinventar, né? Aqui nessa papelaria, por exemplo, uma coisa que eles oferecem, claro, com um custo extra, é encadernar os livros, os cadernos. Aliás, é uma função que eu vou te falar. Não é para qualquer um. Essa é uma maneira que eles encontraram de atrair também mais ainda os pais que precisam comprar o material dos filhos. Olha aqui, enquanto eu faço essa passagem, ela já está terminando tudo. Se colocar eu para fazer uma coisa dessa, eu acho que eu demoro horas e horas. Já é um diferencial oferecido pela empresa. Mesmo que esse serviço de encapar tenha um custo, já é uma facilidade, uma vantagem, né? Tudo ali no mesmo lugar. Isso é algo que os pais precisam buscar na hora da compra. Pesquisem, façam um orçamento e comprem os materiais escolares dentro da realidade financeira de cada família. Se organizem para que no decorrer do ano as pessoas não fiquem endividadas e extrapolem o seu orçamento.